Com o objetivo de aumentar a segurança e evitar acidentes, o DR fez instalações de redutores de velocidades na rodovia 010, no quilômetro 2, em frente ao frigorífico Distribui, e no quilômetro 14,5, em frente ao frigorífico Minerva, em Rolim de Moura. Por ser um local de alto fluxo de veículos, os pontos foram determinados pelo governador Coronel Marcos Rocha e pelo diretor-geral do DR, Elias Rezende. Os redutores receberam a pintura amarela para a fácil visualização dos condutores e também placas de sinalizações. Todo o procedimento de instalação seguiu as normas técnicas do Conselho Nacional de Trânsito.